Piroca, boda ele, vamo... Pode passar o... E você acha que eu não mandei no privado não, é? Bobinho. Droga. Por que ninguém tivesse o número no Whatsapp, né? É, né? Pois é. Pois é. Quem quiser a foto da piroca, eu só pedi, né? Só pedi a foto. Essa piroca que lixo benta aqui, né? Tem quem der essa ideia, deve ser... Deve ser forte, né? Valeu, Belenco. Entra em contato, valeu. Entra em contato. Ele tá com uma fotinho pronta só pra você. Ah, na hora que vai pegar. O velho vai pegar a bonita. Ah, mete o safadinho. Boa, Roger. Minha fumaça nunca funcionou. É, a minha tava falhando. Ó, a minha tava falhando também. Só que eu acho que era o mapa, não era o mapa. Eu tava jogando a... Eu tava jogando a... A fumaça, não fazia acontecer nada. Eu não, é... Não era o mapa, eu acho que era o mapa. Dava só um peidinho. É. Pega essa porra, gente. Caralho. Pega essa porra, gente. O cara ia pegar a... Ah, deixa eu chegar. Ele se animou com a foto. Ah, que pariu. Caralho. 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 Volta, volta, volta. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Porra, até sacanagem. Ah, a gente gasta com o telhado ali na porra do... 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 Caralho. 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 VLAG DROP! Ah, sai e pega, galera. Não pegou pra você. We got third enemy, VLAG! Abra cima, Stavits, aqui ó. Stavits. Desceu o rapadeiro, entendi não. Abelinho. Pronto, quando eu chegar lá do outro lado acabou o tempo. Ai... Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que pegar de arma. O que era essa parte de poder da arma? Fui, eu, Spide. Fui, eu, fui. Tava na janela dentro do lado. We have enemy flag. Ah, vem. Ah, tô com o anti-camping aqui ó. Vem pegar a bandeira. Não. Fui, galera. Alguém pegar a bandeira aqui, Jair. Só a tampa. Só pegar sem conseguir. Não tem problema de nada. Não tem problema de nada. Não tem problema de nada. O que é isso? Nós vamos ir para a bandeira a bandeira voltou para que falte vocês. Entendi, não. É tu morreu no meio lá que a gente matou né? Não, eu tava não, eu tava lá no fundo do meu spawn e a bandeira sumiu e apareceu lá no fundo. Alguém te matou? Alguém te matou lá e eu peguei Quando você pega a bandeira... Eu tava vivo, ninguém me matou A bandeira aqui simplesmente sumiu A bandeira aqui simplesmente sumiu Vou desligar aqui, telhada Vou desligar aqui Tá bom, tá bom Eu vou lá fora Eu tava com a bandeira no nosso spawn aqui Ela simplesmente sumiu de mim Ó, tão chegando hein gente Tô chegando pra nossa direita Vinte e oito a zero Vinte e oito a zero Como você, A.B. é online Então, isso porque quando a bandeira tava comigo A gente não pegou um ponto também Como? Eu peguei a bandeira E aí? Não, eu estava com a bandeira E não morri, como que a bandeira sumiu? Ah Eu só caí uai Ah, tropecei e caiu Não amarrou direito nas costas Eu que peguei lá no fundo de vocês Não tava... Eles tinha matado alguém lá e eu passei também Eu no fundo não Tio, foi o cheater do tiro Tá Cheatam velho Boa Ord, boa Boauri Boa 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 Pode estar lá no fundo, galera. Estou não. Estou aqui, não. Estou aqui, não. Mentira. Nossa. 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 Eu acho que eu vi um pixel. O que você pode fazer para mim? Foi mais ou menos isso mesmo que você viu. Bora galera, bora. Estão chegando. Atenção. Foi chegando pela direita. Ah. Um morreu. Obrigado. Ah, é só me mexer. Tá vendo? Boa. 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 Nossa. Uma semana para dar respaldo. Eita. kardeş. Eu venho em cima de um bot. Eu não entro com o meu nome, eu ganho XP. Tô por aí de lá. Quando colocar um bot com o meu nome aí. chamatos vidro pela direita caralho rog eu estou bugado hoje não foi muito bom o red foi um pixel na minha cabeça então red você te mostra a red é a arma acessou muito não a UAB é online Ai, tá muito horrível O céu tá subindo na lei de cunho, brother Tá indo, Black, vou acertar pro lado pro outro Tinha desligado, nada Porra, muito longe Tem que correr tudo de novo Tô assinto que esse porra ainda tá reclamando Essa porra desse covid eu não tenho nem ido à academia Tá foda Simulator Ah, Steinex me põe O que ele acertou? Ah, esse mapa é antigão né Foda pra caralho Obrigado, Roger Filha da puta agora Ah, moto ali ó Espalha tá aqui Tá só 75 pra 1 minuto de jogo Dá tempo, dá pra ganhar, vamo lá Não, Roger Não, Roger não pegou Não, Roger não pegou A pomba cagando pra cima velho A pomba cagando pra cima velho Que sovada 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 Pô, foi malarino Olha eu e vi ai gente Nossa senhora ativa Caralho 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 Ah 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 Cuidado ai Ah É morto matei Ai velho Viado Cereba Tremendo Viado Caralho Caralho Não mais uma, senta aqui A merda Caralho Caralho Olha o velho no replay Só cheatando Aprendi com o mestre Não, o velho no replay Isso ai pra mim não é novo não Acerto Só tem uma DPC que cê estudou Salve Dej